Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo diferente aqui pra vocês Hoje trazendo uma gameplay de sexta-feira 13 com inscritos, mano, como tá aí no título vocês podem ver Então, mano, se você já gosta aqui do conteúdo de Friday que eu tô tentando voltar aqui pro canal Não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de se inscrever também se você é novo aqui, seja muito mais do que bem-vindo E também de compartilhar com seus amigos, beleza? Tá aí ó pessoal, eu tô com alguns dos inscritos aqui do canal pra jogar comigo E é isso aí gente, é o seguinte, a gente tá numa partida fechada, eu vou, essa partida né, eu vou de Jason Eu coloquei ele aleatório ali, tudo aleatório, mapa também, chuva aleatória E é isso aí, vamos que vamos, eles vão precisar de sorte Eu sou o Jason parte 2, o meu Jason preferido, como vocês sabem e quem acompanha o canal Então vambora, que agora eles vão conseguir me ouvir né, mas tá suave, tá de boa Uma coisa boa desse Jason é que ele tem 7 traps Vamos para a casa do fusível Olha, já tô dando uma dica aí pra eles onde eu tô hein A gente tem as manhas estratégias aqui né, do nosso jogo Vamos que vamos Hum, que bom saber disso O legal desse Jason também é que os poderes dele sobem um pouquinho mais rapidamente do que os outros Olha, não tão aqui também Mas tudo bem, a gente vai farmando aqui as faquinhas, a gente tem matéria na faquinha Vem cá meu coelhinho Coelhinho da sorte Eu tô te vendo hein, cuidado Vem Vem, vem, vem Vem Headshot Quem foi, quem foi, quem foi Os 3 estão aqui, que ótimo Agora a gente entra lá pra pegar eles, caso eles estejam lá ainda né Ih, não tô mais aqui não, eita Peraí Ah não, eles, ah eu tô do lado errado, cara Eu tô do lado errado da entrada Eles saíram daqui, já era Vocês, vocês acham que eu sou quem? Eu vou dar uma chance Vaza daí Só pra você aprender Só pra você aprender Oh, o que que você vem se meter aqui hein Oh Você já acha que eu sou quem? Mas vocês acham que eu sou quem, gente, agora não tem mais chance não Olha, errei, mano, errei Que? Corre agora, corre Quero ver Eu acho que alguém vai morrer na faquinha Não, eu vou gastar todas as facas com você Se não me decepcione Ai, que peninha Eu ia dar uma faquinha nela, mas eu achei que ela não ia morrer e eu tenho só uma Mas o próximo eu mato na faquinha Eu quero ver você escapar dessa casa Vou dormir aqui e talvez ela consiga Aqui talvez ela consiga Aqui, talvez aqui ela consiga Alguém caiu na trap Vem cá então Quer entrar de novo? O que que você quer? Ai, eu vou fazer uma kill bonita Uma kill na árvore Adeus! Eu chamei o Tommy, chamei o Tommy Hum, chamou o Tommy e o Jarvis, né? Ah, voltaram de Tommy Mas é isso mesmo Ô, Paola Se você tá aí no cemitério Pega aí Um spray que tem aí Agora eu tô levemente preocupado Sabia que o Gui tava trabalhando Ele tava muito quieto Paola, você tá encurralado aí E aí o Thiago tá com você? Cara, dá medo de olhar Cara, que horror Vem cá Adeus Uou Olá Como vai? Em qual trap você caiu? Ai, que susto O corpo dela, cara Me assustou Olha Tenso Pesado Mentira que eu não vi isso Eu não vi essa trap Cara, não vi mesmo Parabéns O que? O que, o que? Não, não, não Não, não Não, não Não mesmo Vem cá Vamo, Jason Quebra essa porta Eu tava no carro Eu tava no carro, Thiago Eu ia pôr a bateria Por que que você veio pra cá? Eu dedurei a Paola Só pra não ter que eu escapar, mano Errei ainda Errei Eu nem escutei Oh, oh Oh, ele tá machucadinho Pena que o Tommy tem aí, né Um spray Só vai Só vai Só vai Ah, fogueira, fogueira, fogueira Me atrapalhou Ah, você quer brincar Então Quer brincar Eu vou te pegar Você tem canivete Você dá uma chance de fugir Ah, vem logo? Tá me chamando pro fight, então Vai, então Não, vai Foge, foge Quero salver Ai, coitadinho Tá machucadinho Que peninha, não é mesmo? Quer um abraço? Eu sou carinhoso Eu te dou um abraço Um abraço de Urso Ai, ai Que coisa linda Ah, mas eu ia pedir Se não fosse A Paola A culpa é da Paola Vamos lá, então Agora Eles vão ser o Jason Eu espero Eu não cair de Jason, né Não coloquei Como a preferência pra mim Eles vão ouvir E a gente vai tentar escapar, né Pessoal, vamos lá Quem não for o Jason aí Vamos tentar bolar uma estratégia Pra escapar dele, tá Ou tentar matá-lo Quem sabe Se der, né Se vier personagem Feminino É, o Dura é isso Na verdade Até dá pra matar Só que precisa vir Um personagem feminino Os dois morrerem E um voltar de tome E aí acontecer, né O caso de matar É o Júlio Vamos lá Júlio é o Jason Estamos em Pec Ney Que é isso Sim Fake Ney Jason Parte 3 Jason Normal, né Que vocês falam Vamos lá Estou de Vanessa É, galerinha Agora eu vou matar vocês Tudo de Diocina Eu estou no nível 104 Eu evoluí, gente Eu sou um Pokémon Eu evoluo Desculpa Tentei ser engraçado Paula, você ligou o rádio Ah não Paula, você assinou o nosso Eu sou atestado de óbito Eu sou atestado de óbito Opa, Lele Olha o que temos aqui Não é mesmo Eu sou muito sniper É melhor vocês começar a rezar Começa a rezar Gente, precisa Ai, que Eu ia falar que precisa de uma arma Mas está aqui já Vem, Jason Vem Oh, errei Ai, ai, não Herou Ah, uma peninha Não é mesmo Herou Acertou ela Eu, eu voei Eu vim pro lado Ele acertou o outro Me traz Herou Não Socorro Gente, obrigado Ai, ai Gente, fica junto Fica junto Fica junto Fica junto Fica junto, gente Ele vai me matar A paula, 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 paula Aiema John Cena Morreu Não creio Tá Alguém chamou o Tommy Não, ninguém fez nada Cuidado, Jason Eu tenho uma panela Mentira Morri Morri, 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 morri Morri Gente, eu sou Meu Deus Muito bom Muito bom Muito bom Corre, Berg Ai, eu vou morrer Pula, pula Prontriz Ai, ele vai entrar pela porta Ai, eu tô machucado Agora sim Agora morri Agora morri Agora morri Eu tô No seu corpo? Nossa Eu acho que aqui também tem Nossa Por que ela não anda rápido Quando tá machucado Ai, muito obrigado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Boa Olá Como vai, senhor? Tá com uma cara Meio estranha Tá com fome? Não, é que eu fiquei com Eu fiquei com diarreia Esse dia Eu me caguei fome Super entendo, cara Super entendo Gente, a Luisa me abandonou Vai, 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 vanessinha Vai, vanessinha Eu também Eu também tô ficando sem Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Meu Deus Ele droppou na minha frente Uh, droppou não Spawnou Vai, vanessinha O que foi isso, gente? Tá tudo bem? Não vê que não tem Hoje não Olha eu aqui, gente Dentro da estante Calma, 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 Lully Opa Ele tá ali, ó Ele tá ali Ele vem em mim Vem em mim Socorro Mentira Não Não acredito Que sortudo, cara Spawnou na minha frente Vai, Lully Falta 10 minutos e 36 segundos Ciranda Cirandinha Vamos todos cirandar Cuidado, 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 cuidado O quê? Ah, não Que não pegou Não creio Ai Nossa, ela bateu nele e não foi Qual é? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu acho que o pessoal gostou Gostaram, gente, de gravar? Gostamos Foi 10 Muito obrigado mesmo Pela participação de vocês Tô muito agradecido E se você que tá assistindo Quiser participar De um vídeo aqui comigo De uma gameplay assim Dessa forma Deixa nos comentários Pra mim que eu quero saber E aí a gente Quem sabe você não aparece No próximo vídeo Jogando comigo Mas é isso aí, gente Muito obrigado mesmo Pela participação De vocês aqui E Por vocês assistirem o vídeo até aqui Tamo junto sempre Não esqueça de deixar like nesse vídeo Deixa bastante like, isso mesmo E de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Se você for novo aqui Seja muito mais um bem-vindo Me siga nessas redes sociais também E as redes sociais do pessoal Tá na descrição também, beleza? É nóis, gente Valeu E eu fui!